Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo a mais um trabalho, tá? Um pouquinho distante da tela, mas eu estou de volta, tá? Um pouco desanimada, mas estarei aqui sempre mostrando um pouco do que eu sei, né? Passando assim pra vocês com muito amor e carinho, tá bom? Você que está chegando aí agora, não conhece o meu canal, se inscreva, deixe seu like, tá bom? Ative o sininho, a opção todas, para assim você receber todas as notificações do meu trabalho, tá bom? Sou muito grata a cada um de vocês, você que já me segue aí, o meu imenso amor e carinho a cada um de vocês, tá bom? E hoje eu vou estar usando, né, mais uma vez, um quadro MDF, tá? E vou estar usando também essa folha de EVA, uma cor vermelha, tá? Eu estou usando a tesoura, uma cola de silicone e também esse molde desse coração, tá bom? Espero que você fique até o finalzinho desse vídeo para assim vocês verem o resultado do meu humilde trabalho que com certeza vai ser com muito amor, tá bom? E segue o vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aqui está o resultado do meu trabalho Eu espero que tenham gostado, tá? Mais uma vez Não esqueça de deixar o seu like, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo que o amor possa estar na vida, no coração de cada um de vocês, tá bom? Tchau, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.